Olá, eu sou o Antônio Penal e está começando agora mais um ADM Entrevista. No momento que o país enfrenta, dentre outros problemas, uma grave crise econômica com balancetes difíceis de serem fechados, trazemos ao ADM Entrevista um assunto que pode significar a prevenção e até mesmo a solução para tais dificuldades. Pois bem, falamos hoje de governança pública e para tratar o assunto, convidamos aqui o administrador, professor e servidor do Tribunal de Contas da União, Edson Franklin Almeida. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Edson. Como vai? Bom, eu gostaria de começar pela parte mais conceitual da coisa. O que significa governança? Em primeiro lugar, eu queria deixar a minha saudação para o público do ADM Entrevista, agradecer ao Conselho Federal de Administração pelo convite. Sobre governança. Governança é um tema que nos interessa a todos e a governança pública em especial ganha muito destaque no momento em que a gente, todos os momentos em que a gente reflete sobre o poder público, a maneira de se exercer o poder público, a maneira de se administrar os bens públicos, de se prestar serviço público. A governança é o conjunto de princípios, fatores, normas, sistemas, todas as ferramentas, todo o conjunto de processos que são colocados nas mãos daquelas pessoas que têm o direito de influenciar a atuação pública. Estou falando da sociedade em geral, do Congresso Nacional, dos servidores, dos clientes dos hospitais, das escolas, todos esses públicos interessados na atuação estatal têm o direito de se manifestar, de ser ouvido, de influenciar os rumos que são tomados pelo poder público, seja ele estadual, federal, municipal, em todos os poderes. Então, a governança vem como uma resposta aos anseios desses públicos, dessas pessoas de onde deriva todo o poder, vem atender ao clamor dessas pessoas por influência, por serem ouvidos, por participação, mas principalmente por qualidade de governo. Um governo de qualidade, serviço público de qualidade. Para isso é que existe a governança pública. Agora, na prática, como surgiu? Por que surgiu a governança? Esse princípio de governança? A governança vem para satisfazer as pessoas que deixam a gestão do seu patrimônio, da sua empresa ou do seu governo nas mãos de terceiros. Então, nós deixamos o empresário, quando coloca o gerente para administrar a sua empresa, ou o acionista minoritário que vê o seu patrimônio empresarial sendo gerido por administradores profissionais, ou o público que vê o seu governo, ou o público que vê o seu governo, sua administração pública ser realizada por outras pessoas. Há uma tensão de interesses, há uma mudança da posição, de dono para o gerente. E a governança vem, então, para equilibrar os interesses, balancear os interesses e permitir que os donos, os legítimos, verdadeiros, responsáveis pelos rumos, pelos resultados, pela existência, pela sustentabilidade das organizações, mantenham alguma qualidade, alguma capacidade de influência, alguma capacidade de direcionamento sobre a organização. Bom, eu como leigo, da primeira vez que eu ouvi falar em governança pública, pensei em gestão pública. Essas duas expressões, elas são a mesma coisa, ou são coisas diferentes? Como é que isso funciona? Bem, gestão de uma organização é planejar, controlar, avaliar, monitorar a própria organização, em relação aos seus resultados. Governança é o conjunto de ações que está fora ou no alto escalão das organizações, que direciona a gestão, que condiciona e determina os caminhos da gestão, avalia a gestão, avalia os gestores, diz qual o rumo que eles devem adotar. Então, governança é um conjunto de ações sobre o mundo da gestão. Então, o gestor toma decisão dentro dos processos de trabalho, da organização, aplica recursos humanos, materiais, utiliza-se de sistemas, de processos para tomar decisão, para produzir os resultados da organização propriamente. Quem está nas esferas ou nos níveis de governança não toma esse tipo de decisão operacional ou tática sobre os processos de trabalho, sobre os recursos que estão ali à disposição. Ele não tem o poder e nem o direito de tomar esse tipo de decisão, mas ele tem o direito de, por exemplo, escolher o gestor, avaliar o gestor, saber se o gestor está seguindo caminhos que exponham a organização a riscos razoáveis, escolhas de negócios, nichos de mercado ou de linhas de serviço público, por exemplo, adequadas. Embora nós, o público em geral, não possamos administrar um hospital, nós podemos fazer cobranças, sugestões, podemos exigir qualidade nos serviços e participando de comitês, participando de associações e diversos outros mecanismos, é como nós podemos, como cidadãos, exercitar práticas de governança pública. Agora, eu estou errado se eu entendo que a governança, ela zela pela boa gestão? De forma alguma, você está certíssimo. O principal papel da governança é zelar pela boa gestão. O gestor deve ser avaliado e, se necessário, substituído ou treinado adequadamente para que ele atinja os resultados desejados pelos diversos interessados. Não apenas os resultados desejados pelo gestor, nem também aqueles apenas desejados por um determinado segmento do público alvo de um serviço, por exemplo, ele precisa equilibrar os diversos públicos, os diversos interesses, atender com isonomia a todos os interessados, de maneira a que o exercício do poder público, seja um exercício isonômico, equilibrado, balanceado, acima de tudo, um exercício justo do poder. Agora, o senhor poderia me dar um exemplo prático? Na esfera pública, sendo federal, estadual, municipal, como funciona essa atuação da governança? Os mecanismos de governança não são todos novos. Existem mecanismos de governança históricos. A própria separação de três poderes, oriundas da França, da ciência política francesa, ela é um mecanismo de balanceamento de poder, de distribuição de poder, de harmonização de interesses. Mas existem práticas mais próximas do nosso dia a dia, como a do planejamento estratégico, a existência de comitês, de órgãos coletivos, onde o interesse ou o poder individual é mitigado. Os orçamentos participativos, por exemplo, são exemplos também de maneiras como os diversos interessados influenciam o poder público. As auditorias públicas, órgãos de controle, como os tribunais de contas. Então, são inúmeros mecanismos pelos quais o poder é balanceado, harmonizado no setor público. A maneira como hoje se propõe que esses instrumentos sejam organizados de forma complementar uns aos outros, de forma sistemática, com fiscalização social, com fiscalização institucional, com a plenitude do exercício dos controles, com o poder judiciário, as polícias, já mencionei aqui os tribunais de contas. Essa forma de exercício é que faz com que se exija a gestão em níveis de excelência. O nosso povo brasileiro, a nossa sociedade, hoje ela clama por serviços de alta qualidade, clama por moralidade no setor público, clama por eficiência. É preciso fazer mais com menos, não é possível tolerar a continuidade de um serviço público com níveis de gestão muito abaixo da capacidade do setor privado. O país já tem conhecimento de gestão tecnologia, de gestão muito avançada. Não faz sentido continuarmos a aceitar, e a sociedade não aceita mais, que os níveis de gestão continuem abaixo da crítica em diversos segmentos do setor público. E são esses mecanismos de governança que vão transformar a gestão pública no dia a dia, e eu acredito que no curto prazo, de uma gestão ainda deficiente para uma gestão mais próxima dos níveis de excelência que todos nós merecemos. O senhor falou em mecanismo de governança pública. Eu tenho aqui uma cartilha do lado do TCU, que são 10 passos para boa governança. Uma cartilha é essa aqui. E ela traz três mecanismos, que são a liderança, estratégia e controle. O que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso? Bem, liderança, estratégia e controle são a síntese dos três mecanismos pelos quais as organizações atingem, tem condições de atingir plenamente seus objetivos, considerando ética, considerando finalidade pública, considerando espírito de justiça, espírito público. Liderança é aquele conjunto de características humanas, pelas quais as pessoas se dispõem a dar o seu melhor, a oferecer o que tem de melhor para o seu trabalho, e as pessoas que trabalham no setor público, quando dão o seu melhor no trabalho, estão se dedicando ao seu país, à sua cidade, às suas famílias, à nossa sociedade. Então, liderar, liderança nesse sentido, é o conjunto de mecanismos pelos quais as pessoas dão o seu melhor, e se envolve capacidades, atitude, conhecimento. Já a estratégia é saber onde chegar, é ter capacidade de definir o que se deseja, e de perseguir aquilo que se deseja. Então, essa capacidade de definir rumos, e persegui-los, está aí sintetizada na palavra estratégia. E o controle é aquela dimensão em que se reconhece que todo agente público, todo agente que gerencia patrimônio alheio, todo agente que tem responsabilidade para com os outros, precisa ser cobrado. Precisa ter o olhar público, precisa ter um olhar de um terceiro, um olhar externo sobre a sua atuação, para que os interesses maiores sejam, que se aumente a probabilidade de que os interesses maiores sejam verdadeiramente perseguidos por aquele gestor. E que se detectem os desvios a tempo de corrigi-los. Para isso serve o controle. Ainda falando sobre os 10 passos para boa governança, na apresentação, no penúltimo parágrafo, eu acho que eu achei bastante interessante, eu queria ter liberdade de ler aqui para o senhor. Sem dúvida alguma, a melhoria da governança pública é uma causa primária a ser trabalhada para que possamos superar o desafio de transformar o país do futuro, como somos conhecidos há anos, no país do presente. Como que a governança pode fazer isso, pelo Brasil? Em primeiro lugar, a governança pode transformar a nossa capacidade de decidir o que queremos. Essa é uma das primeiras, talvez seja a grande transformação. Nós somos um país, e temos inúmeras instituições públicas que se comportam da mesma maneira, somos um país que não decidiu e não projetou o seu futuro no longo prazo. A outra situação, nós não fazemos adequadamente gestão dos riscos na nossa atividade de gestão. Por quê? Não é uma prática institucionalizada nas nossas organizações públicas. A gestão de risco, eu reputo a gestão de risco como um dos grandes instrumentos transformadores do nosso país. é um conjunto de mecanismos, um processo, um conjunto de processos, pelos quais nós nos antecipamos aquilo que pode dar errado, tomamos providência em relação àquilo que pode dar errado, evitando que os problemas aconteçam, mas também que nós antecipemos oportunidades, e estejamos preparados para aproveitá-las quando elas chegarem. E o nosso país não faz isso sistematicamente. Então, veja, se nós melhorarmos a capacidade dos nossos servidores públicos, nós melhorarmos a qualidade dos gestores públicos, se nós melhorarmos, adquirirmos capacidade de planejamento baseada em gestão de risco, e tivermos definições estratégicas de longo prazo, e ferramentas de gestão, processos de gestão, tecnologia de gestão da estratégia, para que nós tenhamos mecanismos para atingir aquele fim que nós projetarmos para nós, nós temos condição de ter uma verdadeira governança para o desenvolvimento. Chegando aqui, nesse ponto, eu queria fazer uma ramificação, que é para a gestão profissionalizada, que muito se fala aqui, o CFA fala muito em relação a isso, que é uma gestão pública profissional, onde um administrador profissional de gestão, ele faça parte do quadro público para auxiliar governos. Falta isso hoje no Brasil, essa gestão profissionalizada no setor público? Falta. Falta sim. Eu tenho a percepção de que os quadros de administração têm muito a agregar a nossa capacidade de bem-gerenciar os nossos governos, as nossas estatais, as nossas autarquias. A gestão pública profissionalizada é, sem dúvida nenhuma, um caminho inevitável. Não há como fugir da profissionalização da gestão pública. Não há mais espaço para o amadorismo, para a improvisação nas nossas organizações públicas. Nós estamos lidando com a vida das pessoas, no pronto-socorro, nós estamos lidando com a educação das nossas crianças, com a capacidade de pesquisa das nossas instituições, dos nossos doutores. São temas da maior relevância para a nossa sociedade, para a nossa nação. Estamos lidando com a defesa nacional, estamos lidando com a capacidade do país de adquirir tecnologias estratégicas, como a nuclear, a espacial, a cibernética. Tudo isso está na mão de administradores públicos. Então, veja, as questões mais importantes do país não podem continuar sendo colocadas nas mãos, sistematicamente colocadas nas mãos de pessoas despreparadas para o exercício da administração. É claro que as escolhas são políticas a determinado nível, mas a atividade de gestão profissional é imprescindível em todos os níveis da administração pública. E em relação a uma administração profissional e, enfim, de qualidade, nós estamos vendo agora o país enfrentando uma crise econômica em que muitos estados e municípios estão tendo muita dificuldade em arcar com seus compromissos com seus servidores. Eu queria entender como uma boa governança pública pode evitar que situações como essa aconteçam. É bem verdade que agora parece mais fácil falar, falar do passado é mais fácil que falar do futuro. Mas, se nós tivéssemos bons sistemas de gestão de risco, é provável que boa parte dessas ocorrências que hoje, no conjunto, nós chamamos de crise, pudessem ter sido antevistas e talvez tivesse havido espaço para providências para que, pelo menos, não chegassem nos níveis que chegaram. A gestão responsável das finanças, a antevisão da capacidade financeira, a antevisão de consequências financeiras para o futuro, seguramente ajuda o gestor a estar preparado para as dificuldades. A gestão de risco, por exemplo, na previdência social é absolutamente imprescindível. A gestão de capacidade de manutenção de números excelentes, auditados adequadamente, confiáveis, evita também surpresas desagradáveis, permite que se planeje adequadamente, que o conjunto de informações contábeis de utilidade gerencial seja, de fato, utilizado para a gestão profissional. E quando falamos de governança, falamos de auditoria, falamos de controle. Não estou aqui dizendo que não houvesse crise, mas imagino que, quando estivermos mais bem preparados, e nossos governos e entidades públicas em geral estejam praticando sistematicamente o nível de profissionalismo adequado, um conjunto de práticas extremamente salutares, que agora estão sendo conhecidas como as práticas da boa governança, o nível da crise, na minha concepção, seria muito menor. Ou seja, se estivéssemos bem preparados, então, os efeitos seriam menores, sentiríamos menos essa crise? É a avaliação que eu faço pessoalmente, exatamente. Em relação a contas públicas, e a gente está falando também de crise econômica e tudo mais, tem um outro fator que eu acho que tira muito do país em recurso financeiro, que é a corrupção. Muito se é desviado. A governança pública, ela é capaz de prever e prevenir a corrupção? Sim. Na verdade, a governança pública tem como um dos seus pilares o controle. Controle significa, tanto definição de responsabilidades, níveis de alçada para tomadas de decisão, até mesmo atividade policial. Então, a prevenção e o combate à corrupção são dimensões essenciais da boa governança. Isso envolve também alguma gestão de risco, para que os controles sejam aplicados de forma mais intensa nas atividades onde há mais risco. Então, onde o risco é de corrupção, há de haver mais investimento em controles. Em controles adequados para a corrupção. Onde o risco é de ineficiência, então, controles para detecção, combate a essa deficiência, é que tem que ser implantados. De modo que a gestão de risco, ela perpassa a boa governança, estrutura, e dá uma racionalidade diferenciada à atuação estatal, porque gestão, governança, controle, tudo isso é muito caro. O país, ou nenhuma organização, pode se dar ao direito de fazer gestão perfeita, de ter controles exagerados. Nós não podemos ter dezenas de milhares de fiscais em todos os lugares. Então, precisamos ter capacidade de detectar onde está o risco real. Onde há maior probabilidade de ocorrer um determinado desvio, seja ele de natureza, como você mencionou aqui, da corrupção, seja um desperdício, e nós temos visto muito desperdício no nosso país. Então, onde está o risco é onde devem estar os controles. E onde deve estar o melhor da atenção do gestor público, o melhor da atenção do país, onde existem riscos mais sólidos de não atingimento de objetivos, ali deve estar a atenção do nosso administrador, do nosso executivo. Agora eu vou insistir aqui na forma, em questões práticas. Pois não. Digamos que eu sou o presidente do país X e eu sou um grande corrupto. Como organismos de controle poderão impedir ações danosas da minha presidência, digamos assim, no meu estado? Veja, ninguém, nenhum sistema de controle é perfeito. Apesar da, podemos ter as melhores polícias, o melhor judiciário do mundo e ainda assim haverá algum nível de criminalidade. O que a gente espera numa democracia é que esses sistemas de controle funcionem. Então, o legislativo é o grande fiscalizador do executivo, o Ministério Público funciona como um grande investigador, motor das polícias, orientador das polícias, acionador do judiciário. O sistema penal funciona plenamente hoje no país, não é perfeito, obviamente, mas estamos vivendo uma normalidade democrática, normalidade institucional, de modo que seja o presidente, seja qualquer funcionário público, os mecanismos de governança atuando em conjunto e de forma sistêmica, eles tendem a trazer os níveis de risco para patemares aceitáveis. Não é possível dar certeza absoluta da legalidade das atuações, as pessoas têm defeitos, somos todos humanos, falíveis, mas o que nós precisamos é que a administração pública tenha a seu serviço o melhor que a tecnologia da gestão pode oferecer. E a revolução na tecnologia da gestão vem por meio da boa governança pública, é nisso que eu acredito. E também aí não seria uma questão de extinguir no caso uma corrupção, é mais mecanismos talvez de remediar aquilo que acontece, é por aí? Veja, sistemas de detecção de risco, eles atuam seja na prevenção, seja na recuperação, situações que mitiguem a probabilidade de aquilo ocorrer, diminuam a probabilidade de uma coisa indesejada ocorrer, mas eu também posso ter planos de contingência para o caso daquela ocorrência e a gente se recupere o mais rapidamente possível com o menor prejuízo possível. E veja, risco aqui sendo tomado como qualquer elemento que ameace os nossos objetivos e oportunidade como a face positiva do risco, que é aquilo que eu devo tentar maximizar a sua probabilidade de ocorrência. Então, se nós tivermos um setor público, uma ação pública orientada pelos riscos, a nossa chance de êxito naquilo que importa aumenta bastante. E o que é que importa? Saúde pública, educação, combate à corrupção, eficiência administrativa máxima. Agora, em meio a todos esses controles e tudo que nós estamos falando aqui, muito também se fala em transparência. Como a transparência pode ajudar nesse processo? A transparência é absolutamente necessária em qualquer aspecto que se sobre qualquer ângulo que olhemos para a governança pública, para a gestão pública. A transparência é o que faz com que a luz do sol toque as sombras, abram-se as caixas pretas e tragam para a luz do dia, para os olhos do público, a realidade. Então, a boa governança tem como princípio basilar a transparência. E o nosso país tem melhorado muito a transparência pública, mas ainda precisa evoluir bastante. O controle social, que é uma prática de governança que deve ser estimulada, ele se baseia, ele só se legitima, só se realiza, na verdade, não se legitima, só se realiza, só é possível com transparência. Não se controla o que não se conhece. Então, em relação a isso, os órgãos de controle têm atuado, a estratégia nacional de combate à corrupção e a lavagem de dinheiro tem funcionado, tem induzido a várias melhorias, a lei de formação, tem trazido várias melhorias às redes sociais, à rede mundial de computadores, de modo geral, têm sido veículos excelentes para aumentar a transparência no país, mas falta ainda um pouco mais de abertura de algumas informações, em alguns órgãos, em alguns nichos, sempre se resguardando, é claro, segurança nacional, alguns aspectos de sigilo que interessam a intimidade das pessoas, tem que haver transparência com responsabilidade, mas esse é um pilar absolutamente essencial da governança pública. Agora, a independência da Polícia Federal no Brasil, no momento, lava-jato, tantas investigações, a autonomia de se buscar questões complicadas e que causam entraves ao país, isso significa um avanço na nossa governança? Olha, eu não diria que é um avanço nem um retrocesso, eu diria que é um sinal de normalidade institucional, um sinal de que o nosso país não está no zero. Nós temos algum nível de governança pública, como eu disse, é possível falar em governança pública, pelo menos desde Robespierre, da separação dos poderes. Então, nós temos hoje a normalidade democrática, as instituições funcionando, com alguma imperfeição, mas funcionando. Então, me parece que a realidade atual é, não estamos no zero, não somos uma ditadura, nós temos alguma liberdade investigativa, temos alguns órgãos que são de natureza de órgãos de Estado, mais do que de órgãos de governo, e esses órgãos estão funcionando plenamente, como o Ministério Público, por exemplo, então, o fato de nós termos hoje, tanto policiais, quanto procuradores, investigando instâncias superiores a eles mesmos, pessoas investigando os próprios chefes, digamos assim, é um sinal de maturidade democrática, de maturidade institucional inegável. O Brasil é um país distâncio, nós somos divididos em diversos Estados, temos uma extensão continental e uma coisa que eu gostaria de entender é se aquilo que se a prática usual no país ela é idêntica às práticas usuais, isso em relação à gestão e à governança também, nos Estados ou não, são coisas independentes, em alguns lugares funciona de uma forma melhor do que em outros, como é que é isso? O nível de maturidade das organizações, dos projetos, das pessoas, varia sempre, varia em função, varia regionalmente, varia a depender de órgão para órgão, mesmo poder, alguns órgãos evoluíram em alguma, de maneira diferente de outra, às vezes dentro do mesmo órgão, setores evoluem mais rapidamente que outros, isso acontece, isso é natural. O que eu acho que vale a pena destacar no caso do Brasil, é que os governos, o governo federal e alguns governos estaduais, eles têm melhores condições, tradicionalmente, de implementar as boas práticas de governança, pelo menos de implementar mais rápido, mas principalmente os pequenos municípios, eles têm muita dificuldade, é preciso auxiliá-los. Os municípios têm muita dificuldade por carência de recursos orçamentários, financeiros, mas também por carência de pessoal especializado. O administrador profissional a que nós nos referimos aqui, ele precisa chegar aos municípios pequenos também, e é preciso rediscutir, talvez, o modelo de gestão dos nossos municípios, para que nós passemos, alguns municípios precisam sair do nível de virtual inviabilidade econômica, técnica e financeira, até política em algumas situações, para passar para alguma dimensão da viabilidade. É preciso que os municípios funcionem. Políticas inteiras, programas inteiros, inclusive de natureza federal, dependem absolutamente do funcionamento regular dos municípios para que cheguem à população. Então, o país é continental, você destacou bem, ele é subdividido em três níveis de governo, e hoje nós temos um nível, pelo menos, muito fragilizado, que é o nível municipal. É quem tem mais dificuldade de avançar hoje, de implementar práticas. Então, por exemplo, falamos de 10 passos para a implantação da boa governança sugeridos pelo TCU, Tribunal de Contas da União, onde eu trabalho. Um dos passos é, você precisa ter uma auditoria interna. E a gente reconhece que para os pequenos municípios, ter uma auditoria interna própria é muito difícil. Como exemplo de dificuldade para a implantação, eu menciono essa da auditoria interna, mas existem várias outras dificuldades que são mais agudas nos municípios, em especial nos pequenos municípios distantes dos grandes centros. O senhor falou de município agora, eu me lembrei, eu fiz uma pesquisa, eu pensei fazer uma pesquisa no município interior da Bahia e procurar documentos uma década, talvez um pouco mais atrás. E não tinha nada, nenhum tipo de registro, nada. Tudo que eu encontrei estava no galpão embaralhado, misturado. E esse descreparo me levou a pensar em relação a recursos mesmo, a investimento, ao trabalho que o Estado deve prestar, o serviço que o Estado deve prestar ao cidadão. Bom, o senhor acredita que o nosso despreparo em gestão, ele faz com que, ele mingue aos nossos recursos a ponto de que a gente tem um potencial X, mas não consegue desenvolver esse potencial X por esse despreparo? Eu acredito sim. Na verdade, eu acredito que hoje o despreparo na administração pública produz mais prejuízo que a corrupção. Não estou dizendo que a corrupção seja pequena no nosso país, é fato sabido que temos muita corrupção, mas me parece que os programas que se iniciam e nunca chegam ao fim, às obras que não se consegue planejar adequadamente, descontinuidade administrativa que conduz ao descompasso entre políticas, entre fases de projetos, entre etapas de programas, fazendo com que as coisas, o ônus dos custos fixos, das atividades meio sejam enormes, frequentemente com fins frustrados. Então, não chega lá na população a finalidade pública, não chega a educação, não chega a vacina, não chega o remédio em algumas situações, embora tenha havido recurso para isso. O país tinha dinheiro, a administração tinha capacidade política, tomada, decisão política, tomada de executar aquele programa, aquela política, ou prestar aquele serviço, e ainda assim não se consegue fazer chegar no cidadão, no público final, por incapacidade de organização, de coordenação, de liderança, de coerência, de continuidade, de visão de sustentabilidade de política, de visão de gestão de projetos. Nós temos outra carência muito grande na gestão pública, falando nisso, é a gestão de projetos. Gestão de projetos no mundo privado é hoje uma tecnologia já quase científica, extremamente bem padronizada, sistematizada, organizada como disciplina, com inúmeros casos de sucesso, com boas práticas extremamente bem documentadas, extremamente bem difundidas, e o setor público só agora, com algumas décadas de atraso, começa a incorporar essas práticas de gestão de projetos, e a viver o grande drama de conciliar a excelência da prática privada com o mundo público, com limitações de legalidade, com limitações para contratações, com exigências e controles e mecanismos de recompensa, de punição e de seleção de pessoas totalmente diferentes. Então, hoje, o país passa por esse processo de tentar incorporar a gestão de projetos ao mundo público que é um mundo peculiar, e essa adaptação da tecnologia de gestão privada para a gestão pública é um desafio grande. Então, veja, são descompassos e situações até mesmo absurdas, poderia dizer, antieconômicas, dramáticas, e a tecnologia de gestão de projetos, de gestão de portfólios, de gestão de programas, ainda não chegou na boa parte do nosso setor público e poderia estar a serviço da melhoria da coerência, do alinhamento de políticas, do alinhamento entre objetivo e ação. Hoje, se declara um objetivo e se age sem ter segurança de que a ação pública está indo no sentido do objetivo declarado, dificuldade de controle, de monitoramento, de se avaliar. Está funcionando? Estamos aqui gastando dinheiro público, ocupando pessoas que poderiam estar fazendo outras atividades, incorrendo em uma enormidade de custos públicos. E nós temos prática de avaliar isso. Está funcionando? Está valendo a pena? São aspectos que nós precisamos incorporar à boa gestão pública e o caminho, a meu ver, são os mecanismos de governança. São pressão de fora para dentro do setor público para que sejam implementadas as melhores técnicas de gestão. Planejamento de longo prazo, visão orçamentária de pelo menos médio prazo, precisamos sair do orçamento anual, a visão de orçamento anual é um problema sério. Então tem vários aspectos a melhorar na gestão de pessoas, aperfeiçoar o sistema de seleção, o sistema de alocação das pessoas pelos órgãos. Nós temos o sistema de concurso público que é muito justo, muito isonômico, ele precisa ser complementado de alguma maneira com políticas de incentivo, com políticas às vezes de punição, com capacidade de tirar as pessoas, de mudar de lugar, até mais flexibilidade para a administração pública, usar os talentos de que dispõe, ou trazer os talentos de que precisa. Sem talento você não gere essas questões tão caras à sociedade que eu me referia. Estamos falando de avanços tecnológicos incríveis, estamos falando de necessidades estratégicas, o país precisa, o país precisa de defesa, o país precisa de polícia, o país precisa de inteligência estratégica, o país precisa de pesquisa, de ponta, de inovação industrial, isso precisa estar nas mãos de pessoas bem preparadas para isso. É preciso evoluir nessa enormidade de aspectos e parece que essa evolução deva vir da explicitação da intensificação das pressões dos níveis de governança sobre os níveis de gestão para usar a linguagem do nosso referencial básico de governança aplicável a órgãos do TCU. Agora, quando o senhor fala em processo, em processo não, mas em projetos e muito desperdício, enfim, uma coisa me vem à mente que é a burocracia, talvez o excesso burocrático nesse tipo de atividade. Existe um excesso de burocracia para as práticas dos governos? Eu não sei te responder dessa maneira. eu acho que existe no setor público legitimamente estabelecido um conjunto de cuidados para que o interesse privado não se sobrepõe. Em alguns momentos isso traz, isso é feito com um modo de organização inspirado no modelo burocrático de atuação. isso não se confunde a meu ver com o excesso de burocracia. O excesso de burocracia em alguns setores me parece óbvio. Por outro lado, cuidados para evitar-se a contratação pública de parentes, cuidados para se evitar o desvio de dinheiro, a confusão de patrimônio privado e patrimônio público, são cuidados necessários. Se pontualmente eles ultrapassam o razoável precisa ser verificado e modificado. Veja, por outro lado, os controles não podem impedir a realização dos resultados. Primeiro vem o resultado, depois vem o controle. Essa é uma inversão que às vezes se vê e nós nos órgãos de controle temos que tomar cuidado para não gerar esse espírito porque é preciso que para o gestor valha a pena tomar decisão. Não podemos ter controles paralisantes. Então, a burocracia e o controle tem que ser dosados para que as pessoas, os bons gestores, os gestores dedicados se sintam motivados, atraídos pela atividade pública e possam exercê-la com êxito. sem se expor a excessos de controles e sem naufragar num mar de burocracia improdutiva. Vamos falar agora do curso que o senhor está ministrando aqui no Conselho Federal de Administração que é o curso Boa Governança Pública. O que o senhor fala para a gente como foi esse convite e quais são as suas perspectivas e a sua análise em relação ao curso? Veja, o curso foi uma grande surpresa e uma enorme satisfação. Eu fico muito honrado de ter sido convidado pelo Conselho Federal de Administração para tratar desse tema que é um tema e eu preciso ser muito justo nisso, é um tema que os alunos já conheciam bastante. Como você percebeu agora, governança pública e gestão pública são temas indissociáveis. Então, eu tive a honra de ser instrutor de um curso que teve como alunos administradores, membros da Câmara de Gestão Pública do Conselho. Então, com isso você imagine o nível da turma. Então, eu tive a felicidade de ser ali o líder de um espaço de aprendizagem, o coordenador de um espaço onde nós todos aprendemos muito uns com os outros. foi um exercício muito interessante de escuta e diálogo e foi muito e eu considero muito produtivo. Tive a impressão de que o curso foi bem avaliado e nós chegamos a bons resultados. E qual era o grande objetivo? Era contribuir com a Câmara de Gestão Pública para a compreensão do contexto em que os órgãos de controle vêm tratando a temática da governança pública. Então, eu pude falar de como se associa hoje no mundo dos órgãos dos tribunais de contas e outros órgãos de controle, como se associa a essa temática, por exemplo, às prestações de contas anuais dos órgãos. Também pude falar um pouco de como os tribunais de contas estão fazendo para eleger a gestão de risco como um tema prioritário. A crença que os tribunais de contas têm de que a gestão de risco é uma maneira pela qual as administrações públicas vão evoluir mais rapidamente e, portanto, é uma decisão estratégica, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, trabalhar pelo aperfeiçoamento da capacidade de gestão de risco dos órgãos federais. Essa é uma deliberação estratégica, um objetivo estratégico está formalmente público, o documento, está lá no nosso plano estratégico, no site www.tcu.gov.br O mapa estratégico do TCU declara essa intenção. Então, eu pude dividir com os administradores presentes, não vou nem chamar de alunos porque são todos mestres, mas eu pude dividir com os administradores presentes um pouco da nossa experiência lá dos órgãos de controle e fazer então produzir um ambiente de diálogo onde eles pudessem incorporar aos seus conhecimentos a estratégia da própria Câmara de Gestão um pouco dessa experiência lá, minha, dos meus colegas, dos ministros lá do Tribunal de Contas da União. Agora, para finalizar, se o senhor tivesse que deixar um recado para os administradores, estudantes ou profissionais já formados que pretendem atuar no setor público, o que o senhor falaria? Eu diria para eles virem para o setor público trazendo o seu melhor, mas só virem se eles realmente tiverem vocação para fazer o melhor para o público. se as pessoas que estão no mundo privado legitimamente procurando organizar suas vidas em torno dos seus legítimos interesses pessoais, particulares, e é esse o grande objetivo deles, ganhar seu tom de cada dia, formar seu patrimônio e tal, e só eu recomendaria que ficasse no mundo privado, que é excelente, paga melhor e realiza tanto quanto no mundo público. Para o mundo público é preciso uma vontade adicional de ajudar, de transformar a realidade, de auxiliar aquele que precisa mais, o hipossuficiente, o mais fraco. No mundo público ele é feito para isso, a gente precisa ter um senso de justiça mais apurado. É claro que todos que não vêm com más intenções vão ser bem-vindos, é óbvio, mas a mensagem que eu passaria é essa, venha para o mundo público com algum tipo de vocação pública ou de espírito público, porque é uma realidade muito diferente. A produção de resultado, cumprir meta de uma organização expresso em moeda nacional, é totalmente diferente do conjunto de metas públicas do tipo vamos aperfeiçoar o posto de saúde tal, aumentar a capacidade de levarmos enfermeiros para o interior. Isso são desafios do ponto de vista técnico muito parecidos, mas são desafios que exigem um pouco mais de abnegação, um espírito de moralidade mais aguda, uma moralidade pública mais abrangente, e também um conjunto de conhecimentos um pouco mais plural, de contabilidade pública, de direito administrativo, tem um conjunto de conhecimentos e se forma um arcabouço técnico, ético, político diferente do mundo privado. Não tem melhor nem pior, os mundos são só diferentes. talvez esse seja o recado que eu passasse para quem está agora decidindo, talvez o estudante está ali na banca da escola decidindo e tal, leve isso em consideração, se você quer ajudar será muito bem-vindo, venha fazer gestão de risco conosco, você que já tem experiência em seguros, mercado financeiro, já sabe fazer gestão de risco com excelência, traga essa experiência no mundo público, estamos precisando muito de gente com esse tipo de habilidade. Bom, chegamos ao final de mais uma DM Entrevista, gostaria de agradecer ao professor e administrador Edson Franklin Almeida, muito obrigado por aceitar nosso convite, participar aqui da DM Entrevista e até a próxima. e aí e aí O que é isso?